Nossa, é verdade, velho. Calma aí, rapaziada, calma aí. Olha lá, o cara saiu fora, meu irmão. Agora é a minha vez. Olha aí, rapaziada. Eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês, aqui é a torcida de Portugal, cantando o hino no estádio A Capela. Eu sei que vai ter gente comentando, Ah, Tio, você já viu o hino de Portugal, o estádio cantando, não sei o que... Sim. Só que se você der uma olhada no canal, quando eu fiz isso, faz dois anos. Então, rapaziada, pra falar a verdade, eu nem lembro direito como que é o hino. Eu acho que... Eu só escutei aquela vez, não escutei mais. Fora que dessa vez está a capela, se não me engano, foi o que pediram lá pra torcida cantar a capela. Eu não vi o vídeo, então não sei se realmente está. Estou só falando antes. Então vamos ver. Eu vou ver uns dois, três vídeos desse tipo, com câmeras diferentes, porque o vídeo é curto, tem um minuto e vinte no máximo ali. Então, pra não ficar um vídeo assim, ó, eu vou ver uns dois, três vídeos de ângulos diferentes, de pessoas diferentes gravando. Mas antes, não esquece, se você puder e quiser, vire membro do canal, botãozinho azul aí do lado de inscrever-se, vai ser muito importante, vai ajudar demais aqui o canal. E também me segue no Instagram, ThiagoLeonautix, vai estar na descrição também. Segue lá no Instagram que eu consigo dar uma atenção melhor lá também, eu estou postando todo dia, às vezes eu fico um pouco off aqui no canal, mas lá no Instagram eu estou on, tá? Então vamos lá, o primeiro vídeo que a gente vai assistir aqui é do canal Super Disporto. Lembrando que todos os canais que eu vou assistir vai estar na descrição, todos os vídeos, todos os créditos a eles, tá? Vamos lá dar uma olhadinha. O nome do vídeo chama Emocionante e Arrepiante Hino de Portugal Cantar no Estádio Dragão. 3, 2, 1 e... Gol! E agora o Hino Nacional de Portugal. E agora o Hino Nacional de Portugal. Portugal. Um Portugal. Vamos lá. Tá a capela, né? A galera tá cantando. Olha a bandeira, né? Imagina lá no estádio. Vai, galera. Não, mandaram bem, rapaziada. Todo mundo cantou, vai, foi. Muito bom. Ah, galera, antes, deixa eu comentar aqui, né? Já acabou o vídeo ali. Mas, rapaziada, é um vídeo isso daqui. Eu tô fazendo um vídeo de entretenimento, então... Eu vou falar no meio ali, tá? No meio do vídeo. Antes que alguém comente, porque... Aquele vídeo de dois anos atrás, eu lembro que teve comentário... Ai, tio, você faltou com respeito, você não... Galera, eu falar no meio aqui de um vídeo que eu tô fazendo um react do Hino... Não é falta de respeito, cara. Falta de respeito vai muito além disso, tá? Então, eu já tô deixando claro. Eu vou falar no meio do Hino, no meio do vídeo ali... Porque eu tô fazendo um vídeo de entretenimento aqui, tá? Então, não é falta de respeito. Eu tenho muito respeito. Quem me conhece, quem assiste o canal, sabe que eu tenho muito respeito, muito carinho por Portugal. Então, não é falta de respeito. Antes que alguém que venha lá do além comentar isso... Tá? Não adianta. Você pode comentar, que eu vou excluir o comentário que não faz sentido nenhum isso ser falta de respeito, tá? Falta de respeito é muito além disso, beleza? Eu tô deixando claro aqui. E bora pro próximo vídeo. A gente acabou de ver do Super Disporto, o link vai estar na descrição aí. Cara, a galera cantou a capela mesmo. Quando eu digo a capela é porque colocaram o barulhinho do Hino, o som... Mas não teve a voz de uma pessoa cantando. Assim, é só a torcida cantando ali, né? Esses vídeos me lembram muito a época da Copa do Mundo aqui no Brasil. Que a FIFA corta o Hino na metade ali do Brasil. Eu não sei como que é dos outros países. Mas aí a galera continuava cantando tudo a capela até o final. Cara, eu achava muito lindo. E eu acho muito bonito, muito emocionante quando junta todo mundo pra cantar algo assim... Pô, o estádio inteiro. O estádio Dragão cabe quantos ali. Todo mundo cantando. Mano, é lindo demais. Imagina lá. Se por vídeo já é emocionante, imagina lá presencialmente. Comenta aí se você estava lá, velho. Porque teve muita gente e foi em Portugal mesmo. Então, sei lá. Às vezes você está assistindo e nem você estava lá no momento. Então, comenta aí que eu quero saber. Vamos ver agora o vídeo do canal Super Tuga. O link vai estar na descrição. Todos os caras estão aí também. O nome do vídeo é Hino de Portugal. Momento emocionante. E arrepiante do playoff de apuramento para o Mundial. Se não me engano foi contra a Macedônia, né? Esse jogo. Vamos lá então. 3, 2, 1 e... Gol! Outro ângulo aqui. Tá bom, hein? Galerinha tudo com maneirinha. Até o Estelão está com a bandeira. Não. Esse finalzinho é muito lindo, né? Cara, muito bonito. Eu não lembro o Hino de Portugal. A letra, né? O pé da letra. Toda a letra do Hino, para falar a verdade, eu não lembro. Porque como eu falei, eu fiz já dois vídeos reagindo ao Hino. Um no estádio e um na música só. Cara, o da música faz uns 3 anos. E o do estádio faz 2. Então, fica assim, escutar alguma coisa que você só escutou uma vez há 2 anos. Não dá para lembrar. Não tem como. Impossível. Não lembro nem o que eu jantei ontem. Imagina lembrar um Hino lá de 2 anos atrás. Vamos ver o terceiro vídeo de outro ângulo. Vamos ver se a gente acha um outro vídeo aqui de 10 dias atrás. Aqui, ó. Ó, esse link... O vídeo que a gente vai assistir agora é do canal Arte SLBPT. Né? Descer do Benfica, né? O nome do Hino é Hino, a portuguesa, Portugal, National and Nothing, playoff, né? Versus a Macedônia mesmo. 3, 2, 1 e gol. Hino na descrição, hein? Ó, outro ângulo. Agora tem que gravar mais para baixo. Acho que os jogadores estão ali. Foi no final do jogo, é isso? Não, não. Não sei, hein? Uh! Essa parte eu acho muito linda. Nossa! Caraca, velho! Essa partezinha do Hino eu acho muito linda. Meu Deus! Não sei o que é que eles falam aí abaixo. Aí abaixo. Mano, muito bonito. Muito bonito. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente viu aqui 3 vídeos. Porque são vídeos curtos. Cada um de um ângulo. Eu achei bem bacana porque a gente conseguiu ver cada um com o celular diferente gravando e cada um de um ângulo no estádio. Eu achei muito bacana, cara. Achei lindo demais. Quando eu fiquei sabendo que pediram para a galera cantar o Hino a Capela. Falei, mano, eu tenho que trazer no canal. Demorei, né? Um pouquinho. Mas eu acabei nem procurando nada para mim ver antes. Para não ter spoiler. E eu deixei para trazer aqui com vocês. Porque eu acho muito bonito, cara. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se você estava no estádio ou não. Comentem também que eu quero saber. Lembrando que todos os vídeos vai estar na descrição. Estou se inscrevendo aí que gravou. Ah, e rapaziada. Comentem se vocês querem que eu trago um outro vídeo reagindo à música mesmo. Ao Hino. Não em estádio nem nada. Só para eu tentar ouvir a letra novamente. Que realmente eu não lembro mesmo. De coração. Comentem aí se vocês querem saber o porinho de vocês. Se não, eu nem trago também. Se vocês quiserem eu trago de novo. Se não, eu também não trago. Como eu falei ali no meio do vídeo, mano. Me lembra bastante esses vídeos assim. Na Copa do Mundo aqui no Brasil, cara. Eu acho muito bonito esse tipo de coisa. Ver o povo unido, né. Porque ali tem torcedor de todos os clubes. Mas quando tem a seleção. É todo mundo unido para torcer pela seleção. Eu acho muito bonito. Por isso que eu acho fantástico a Copa do Mundo, velho. Nossa. Eu gosto muito, velho. Eu estou muito ansioso para o final do ano. Porque eu acho muito bonito que todo mundo se une. Independente. Falando de Portugal. Você é torcedor do Porto, do Esporte, do Benfica. Você pode odiar outro time. Mas você está lá no estádio. Do lado de um torcedor daquele time. Cantando junto. Chorando junto. Sorrindo junto. Todo mundo se une. Então eu acho muito bacana. Eu acho muito lindo esses momentos. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. E fui!